Música São 15 anos do Joinville Convention Bureau Olha gente, vamos dizer assim, que é uma empresa, uma instituição, uma entidade, uma associação É tudo junto, porque a importância é tão grande e faz tantas coisas por Joinville Que eu acho que a definição é bem essa mesmo, né Jorge? Tudo bom? Obrigado, Fabíola, tudo bom? Obrigado pela prestígio aí do nosso evento É uma satisfação receber essa noite todos os associados do Convention Bureau Todos os diretores, ex-presidentes, as autoridades que fazem realmente do Convention Bureau Uma entidade forte na cidade e que pode realmente contribuir com o desenvolvimento econômico E através da captação de eventos aqui para Joinville e para toda a região A gente diria que o Joinville Convention Visitors Bureau é o que? É uma entidade? Isso, é uma associação formada hoje por 108 associados, nós costumamos chamar a cadeia produtiva do turismo Que são aí as empresas que trabalham de uma forma direta ou indiretamente com os eventos Desde hotéis, restaurantes, montadores de estandes, segurança, limpeza Que de alguma forma contribuem com os eventos, que podem fornecer para eventos Então essas empresas se unem, são associadas ao Convention Bureau e fazem o que a gente nos permite Que a gente possa prospectar eventos pelo Brasil O nosso trabalho realmente é identificar oportunidades de eventos que estão acontecendo pelo país E ir em busca desses eventos, para que possam acontecer aqui na cidade E estamos em pleno vapor? Estamos sim, inclusive essa semana, hoje inclusive está acabando um congresso brasileiro Que nós captamos há dois anos atrás, um congresso de engenharia de materiais Que trouxe para a cidade 1.300 participantes do país todo Já no dia 11 já temos o congresso nacional de botânica, 63ª edição Também um evento captado há dois anos atrás lá em Manaus Então que deve trazer em torno de 2 mil pessoas de todo o país para a cidade Então o trabalho do Convention é justamente esse É prospectar oportunidades de eventos que acontecem pelo país E fazer com que esses eventos possam acontecer aqui na nossa cidade Parabéns pelo trabalho Obrigado Fabíola, obrigado a todos A todos que contribuem realmente com o Convention Bureau A todos os associados que insistentemente contribuem todo mês E que estão aí conosco há esses 15 anos E é uma felicidade realmente receber todos aqui hoje essa noite Para poder celebrar esse momento aí Esse sucesso aí dos 15 anos do Convention Bureau Muito obrigado pela presença, viu Fabíola? Obrigado pelo apoio E temos uma longa história para contar 15 anos é tempo E você está acompanhando essa luta aí desde o começo, né Beto? Sim, eu participo desde o início Na verdade o Convention Bureau começou com um grupo de hoteleiros Nós tínhamos um grupo que a gente chamava de Grupo dos Oito Eram oito hotéis da cidade Que sentiam a necessidade de recuperar em Joinville o apelo do turismo Joinville viveu por um certo tempo do turismo de negócios As empresas mandavam seus funcionários para cá E a gente tinha os hóspedes em relação a esses clientes Mas lá atrás Joinville tinha turismo Como Brumenau, tinha turismo de lazer mesmo E a gente sonhava em recuperar isso, né? E aí nós contratamos uma consultoria E a conclusão desse trabalho de consultoria foi Por que vocês não criam o Convention Bureau? Isso foi em 97 Nós fomos a São Paulo, vimos como tinha sido criado lá E aí criamos o Convention Bureau de Joinville Com o comércio Porque só hotelaria não fazia sentido Tinha que haver apoio de outros setores E aí o comércio foi muito importante O CDL, Shopping Miller, é bom destacar Foram fundamentais na criação do Convention Bureau E acho que hoje você vendo que realmente fortificou É bacana, né? Você vê que aquela sementinha lá deu certo É, é bacana É bacana porque é uma entidade que começou sozinha, muito pequena Ela nunca teve apoio, nunca teve recursos do poder público E nem era o caso Ela teve que criar sua história e crescer aos poucos Hoje ela está solidificada, ela é reconhecida Ou seja, qualquer programa de governo Qualquer, assim, menção ao turismo Menciona o Convention Bureau Então ela está posicionada Ela é a entidade que representa o setor na cidade E para o nosso prazer Ana Luísa Wetzel é a presidente do Convention Aí é tudo de bom Porque estou para conhecer uma mulher mais empenhada Mais espilhada, mais articulada do que ela Nossa, que bacana você estar nesse cargo agora, né Isa? Pois é, Fá, muito obrigada primeiramente pelos elogios Obrigada pela tua presença na nossa festa Hoje realmente é uma data muito importante para nós do Convention Eu estou como presidente nessa gestão 15 anos não é fácil, né Fá, sabe? Foram muitos, muito trabalho, muito esforço Mas todos os presidentes que passaram e eu Todos tiveram amor pela causa, amor pelo Convention E por isso que nós estamos hoje comemorando com essa festa linda que você está vendo Estou vendo que o prestígio também muito grande Uma noite bonita, de homenagem Ah, fizemos homenagem aos ex-presidentes As pessoas importantes para nós, para o turismo, para Joinville E realmente estamos muito felizes com o prestígio Realmente que nós estamos com o pessoal Isa, quem não conhece e quem não sabe como entrar, fazer parte do Convention? Bom, o Convention, nós somos uma entidade privada, né Fá E nós estamos com vários associados Estamos ligados mais a eventos Mas o evento, quando acontece na cidade Um congresso, uma feira, uma convenção Gira toda uma cadeia produtiva Então várias pessoas podem fazer parte do Convention Para justamente trazer mais força à entidade A gente se une para trazer força para a entidade Para conseguir trazer os eventos para a cidade realmente Que o Giorgio vai nas viagens para a captação E nós contamos, quem quiser fazer parte Só entrar em contato com o Giorgio No 3433-3483 É o nosso telefone do Convention No nosso site também E nós estamos aguardando o seu contato E eu acho que eventos como esse A gente sempre faz questão de agradecer Muitos apoiadores, patrocinadores, amigos Sim, hoje nós tivemos muitas pessoas Muitas empresas, né Muito importantes para nós Que nos patrocinaram Que nos apoiaram Que sem eles a festa não poderia sair Gente, uma noite bem bonita Aqui no restaurante Adamo E como vocês estão vendo A troca de figurinhas é muito grande Porque o pessoal não está nem querendo saber de jantar Pois é, o pessoal está um burburinho, né Um burburinho Então estamos bem felizes que realmente Como eu já falasse, o prestígio E o pessoal está curtindo E depois a noite é para emendarem A noite de quinta-feira Ai, que gostoso Olha, eventos como esse A gente não pode deixar de mostrar para o nosso público Porque aqui, gente É onde há uma movimentação dessa cadeia produtiva Que é tão importante para a nossa cidade Que movimenta você aí do outro lado Movimentando os cabeleireiros As lojas, ou seja O nosso comércio local Mas acima de tudo Colocando a nossa cidade de Joinville Na boca de muita gente Porque isso agita E traz pessoas do Brasil todo Que vão e levam Essas informações de como Joinville É tudo de bom Com certeza E a gente trouxe pessoas da Embratur Do governo E estamos nos mobilizando Como até falei no vídeo E no meu discurso Temos muitos projetos Estamos nos mobilizando Porque a gente sabe que o turismo É muito importante para a cidade E nós somos fortes Silvana, eu estava conversando aqui Com a Ana Luísa e com o Giorgio Dizendo como é importante A cidade estar preparada para receber E a Silvana é do Madrilene Que é um sonho de lugar Todo mundo a adora E agora do Container Rock Bar São duas casas Que quem vem de fora adora Com certeza Nós temos duas casas Nós estamos no mercado Com o Madrilene O Deus de 2005 A gente agora está mudando Os nossos cardápios Vai enfatizar em vários pratos Novos espanhóis Vai também mudar a casa Para outras atrações musicais A gente está atrás de novas bandas Para estar agradando todo o público O público jovem O público um pouquinho mais de idade Mas que goste da nossa casa Você já é associada do Convention Há muito tempo? Eu conheço o Convention Há muito tempo E o Convention Na verdade Para a nossa cidade É tudo de bom Porque assim O Convention Ele traz eventos para a cidade Onde faz com que os restaurantes Da cidade ganhem com isso O shopping Os restaurantes O comércio em si Porque na verdade As feiras vêm para cá Através de Convention Então a gente está associado Há pouco tempo Mas está muito feliz Por estar associado ao Convention Ai que bom né E a gente precisa ter Esse tipo de atração na cidade Alguma coisa que realmente O pessoal chegue na cidade E tenha essa referência De bom trabalho Porque vocês fazem Um excelente trabalho É Na verdade assim Para o público que vem de fora A via gastronômica Na verdade É um ponto de referência Porque as vezes a pessoa vem Ah Onde que eu vou Onde que eu vou sair Tem o Madrileio Que é um dos nossos restaurantes Ai a via toda em si Tem vários restaurantes bons também Então a gente fica feliz Que o povo que vem de fora Curta a gente também Mas o povo que está aqui dentro Curte muito Com certeza A gente tem um público Bem bom mesmo E convido a todos Que estejam em casa Que não conheçam E que conheçam o Madrileio Para vir para a nossa casa Para curtir As novas atrações O nosso novo cardápio A gente quer muito focar Que a gente já foca Em atendimento E qualidade no serviço Para o cliente Bacana Obrigada Obrigada a você Fabiola Tudo de bom É isso gente Nós estamos aqui No restaurante Adamo Participando desse importante evento São 15 anos do Joinville Convention And Visitors Bureau Uma entidade que faz a diferença Na nossa cidade Hush, 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 hush Hush, hush, hush Hush, hush, hush There is no other way I get the final say E aí